Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, na verdade, pelo Movimentos da Semana, como sempre, como vocês podem ver pelo logo aí, o auxílio, apoio, patrocínio da Warren. A gente tem, basicamente, as mesmas empresas que a gente tinha na semana passada, com alguma diferença de derretimento de alguns ativos, mas, basicamente, estamos falando da mesma coisa. Sempre lembrando, aqui embaixo, na descrição do canal, sempre temos ali o link para a Warren, onde vocês encontram a abertura de conta gratuita, a parte de investimento pelo fundo de games, em operações específicas do mercado de jogos com travamento cambial, que é algo que eu sempre coloco que é muito relevante, o uso do home broker e por aí vai. Eu abri minha conta lá no app em 40 segundos, então, super rápido, gratuito e segue. Passando para frente, o que eu vejo de mais interessante, nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 15 do 4, lembrando sempre as análises aqui embaixo, na descrição. Primeiramente, modalmais, é o preço com queda sem qualquer justificativa nessa semana, uma queda mais agressiva. Não vejo qualquer motivo que me faça ver aquilo ali como, de fato, justificável. Já não via antes, preço extremamente descontado, especialmente com a operação da XP entrando ali, participando agora como possível futura controladora, tudo mais constante. A Moble, com a operação alinhada com a tese, ampliando o FIG, teve mais uma abertura comentada no compondo a tese da sexta-feira, de mais uma operação ali, mais um outlet para venda. Então, isso daí resultando muito positivamente na questão logística deles, de redução de custo. A pressão inflacionária é algo que, com certeza, pressiona um pouco mais a operação, mas não é uma justificativa para esse preço tão descontado. A Guararapes também, na mesma posição, como bem posicionada e o preço extremamente descontado. A gente vê ela com uma evolução que deve ficar cada vez mais positiva, mesmo com a transformação digital na parte de retorno à economia presencial. Então, claramente, o preço descasado com as operações, mesmo considerando, como na Moble, as pressões inflacionárias. Burger King, tese super bem alinhada, preparada para a retomada, com a continuidade da recuperação da economia presencial, como no caso da Guararapes. Deve se beneficiar bastante dela, desse movimento. A gente tem visto isso, inclusive, como indicativo ali nas prévias operacionais, tanto de Guatemi quanto de Multiplan, que vem com resultados acima do pré-pandemia. Mega, ômega geração, tese alinhada com a evolução no setor energético, vínculo com energias inováveis muito positivo. O desconto no preço, novamente, sem qualquer sentido, especialmente depois da junção com a ômega desenvolvimento, fazendo a ômega energia, que teve uma redução considerável na bancagem. Ocean Pact, sem qualquer racional para a queda forte no preço. Uns investimentos muito positivos, com operacional financeiro bem alinhado. O resultado extremamente positivo nesse trimestre. A tese muito, muito direcionada para a geração de valor para os acionistas nesses próximos períodos. Multilaser, preço muito descontado. Operação com aquele crescimento de portfólio de produtos cada vez mais positiva. Deve colher frutos bem positivos disso. Alguma questão ali com oscilação do dólar, que acaba afetando o estoque, não vejo como algo que seja estruturalmente problemático. Muito mais uma questão pontual do período. O resultado trimestral, um delta pressionado, mas nada que justifique essa precificação. A log com a operação muito positiva, vinculada especialmente com o last mile de entrega, galpões modulares. Então, algo que deve ter continuidade nesse crescimento e evolução, dado a relevância do e-commerce nesse momento. O grid derretido também sem justificativa. Tese alinhada com foco em cadeia de suprimento. A gente tem visto operações como, por exemplo, a Renner, tentando comprar outras operações para justamente poder alinhar a parte de entrega, de logística. Isso daqui deve ter cada vez mais relevância. É um setor que, por mais que ela tenha ali uma participação de mercado considerável no setor, é um setor que cresce cada vez mais. Então, aquela participação é de um mercado que fica cada vez maior. Maior, desculpa. Fleurico, a tese extremamente alinhada. One-stop shop de saúde. Não vejo qualquer racional para o derretimento. A Melnick, na sequência, com construção civil muito descontada. Assim como o Cirela, que teve uma redução no preço contínua nos últimos períodos. E MRV com a mesma queda que acabou afetando a Cirela. Então, a MRV muito diversificada ainda por cima, com operação fora do país. É algo que eu vejo como muito positivo em geral. A via abaixo dos R$5,00 muito positiva. A gente está em preços bem abaixo disso. Estou tranquilo com o andamento da operação. Não vejo propriamente problemas ali. Seja competição, seja inflacionamento, a operação vem muito alinhada. Especialmente com motores de crescimento ampliando o escopo da operação. Neoenergia como penúltima operação. A compra da SEB sendo muito bem executada. A gente deve ver o trimestre saindo ainda a final desse mês. A divulgação do primeiro trimestre de 2022. O que deve dar uma clareza melhor da operação financeira. Mas estruturalmente a operação é muito alinhada com continuidade nos investimentos e crescimento da operação. Por último, o Doutor Prev, que não está provavelmente no portfólio, mas tem no portfólio do cliente novo. E o preço extremamente descontado descaso da operação, que sempre roda como um reloginho muito positivo. E que deve, eventualmente, retomar preços mais casados com a realidade. Lembrando sempre os links das análises aqui embaixo. Assim como o link da Warren, quando vocês clicam por aqui, acaba dando uma moralzinha aí para a gente. Então é sempre positivo, acaba ajudando ali, auxiliando a Warren a entender a importância que tem do que eles fazem aqui com a gente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com medo de detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã. A live 8 da noite até as 10 da noite, 2 horas, direto, tirando dúvida de vocês. Por hoje eu fico por aqui e a gente se fala amanhã. Valeu, galera! Tchau, tchau!